Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, beleza? Sou o Peçanha, criador do canal Mundo dos Trincas, também do Instagram, Mundo dos Trincas, arroba Mundo dos Trincas, quem quiser seguir a gente lá. Temos também o nosso grupo no Telegram, tem mais de 400 pessoas lá no grupo, quem quiser tirar dúvida, trocar ideia com a rapaziada, tem o grupo no Telegram, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, beleza? Beleza? Pessoal, muitas pessoas vêm me perguntar fatos que talvez seja fácil para uns, talvez você já tenha passado, já saiba, mas o canal é democrático, então eu tento trazer a maioria dos conteúdos que as pessoas me pedem, tá? E hoje o tema é pássaro que arranca apenas, pássaros que se automutilam e pássaros que mordem anilha, beleza? Beleza? Lembrando, morder anilha não quer dizer que o pássaro foi anilhado adulto, morder anilha quer dizer também que possa ser que esse pássaro use aquele material duro, que no caso é anilha, é de aço, né? Para morder, beliscar, mordiscar, né? Que a gente fala, a fim de estar aliviando o estresse, né? Ali é uma válvula de escape dele, é morder alguma coisa. Então alguns mordem a anilha, outros mordem a tala da gaiola, outros arrancam um pedaço do puleiro, principalmente se for de cortiça, beleza? Se você está passando por algum desses problemas, assista esse vídeo até o final, já deixa o likezão, se inscreve no canal, rapaziada, beleza? Isso para ajudar a gente. O seu like é muito importante, a sua inscrição é muito importante para o canal continuar, para estar de pé mostrando esse manejo para vocês, beleza? Eu conto com vocês para isso. Vamos lá. Já tem diversos vídeos no YouTube de pessoas tentando mostrar a melhor forma de assistir várias vezes, muitos vídeos para tentar entender. E tudo que eu fiz até hoje, quando eu tive passarinho que arrancava a pena ou que mordia anilha, nada disso deu certo. Então comecei a pesquisar bastante e um brother nosso, é lá do Ceará, o Cris, se não me engano, acho que é Cris mesmo, ele me falou, pessoal, eu estou com um trinca-ferro e tal, estava mordendo anilha, rapaz, passei um negócio nele, deu certo e tal, tenta aí, se você tiver algum problema, fala com os caras aí. Eu fui pesquisar a respeito desse medicamento, pesquisei, o medicamento não faz mal para o seu passo, é só não aplicar próximo aos olhos, tá? Muitos passos que se mutilam, pode ser calopsita, azulão, trinca-ferro, qualquer um coleiro, que puxa a pena do peito, a pena do rabo, ou mordir as canilhas, você pode usar. O vídeo é rapidão, porque aqui é natura, beleza galera? Então deixa o like logo, já se inscreve no canal para não perder. Se o passarinho seu, ele mordir as canilhas ou puxar as penas, você vai colocar ele em uma gaiola um pouco menor, onde você consiga direcionar o jato, que é um spray, de um medicamento que eu não estou ganhando nem um centavo de propaganda, é só para ajudar vocês mesmo. Inclusive, o pessoal da Pilsana, se quiser dar uma patrocinada no canal, estamos à disposição, estamos precisando de equipamentos aí, beleza? Uma câmera nova, fone de microfone para a rapaziada estar ouvindo a gente melhor, né? Fica a dica aí, beleza rapaziada? Pilsana Papique, o nome do remédio. Pilsana Papique, você vai aplicar nos pés do seu passarinho, vai aplicar na gaiola, o local onde ele mordisca mais, esse medicamento, eu já provei, já botei um pouquinho na língua, ele é extremamente amargo, azedo, um negócio horrível, só que não é prejudicial para a ave, ele é feito de ervas e pimentas e coisas naturais, concentradas no aerosol, em formato de spray, que você aproxima da sua ave, evitando o contato com os olhos, senão pode arder e aplica ali de modo utópico mesmo, beleza? Aplicou, a partir do momento que ele for dar aquela beliscada na anilha, ele vai sentir aquele gosto horrível e vai beliscar essa anilha menos vezes do que o cotidiano, menos vezes do que o normal que ele já faz. Mas, se caso, ele arranca a pena do peito, é melhor ainda, porque aquele medicamento, ele entrelaça ali nas penujas do seu passarinho, nas penas, e quando ele vai arrancar, ele sente também aquele gosto horrível e para de se automutilar. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, se te ajudou esse vídeo, se você está passando por isso, já passou ou conhece algum amigo que está passando por esse problema, compartilha esse vídeo com ele, beleza? Dá essa moral para o canal, se inscreva, tamo junto, mundo dos cinco, até a próxima.